Agora, mais destaques internacionais aqui no Jornal Jovem Pan com o Marcelo Favalli. A gente vai falar sobre os 10 meses da guerra no Oriente Médio, mas antes, uma informação que acaba de chegar, um ataque a uma base americana no Iraque. É isso, Favalli? Exatamente. A gente continua falando da tensão no Oriente Médio, vamos dar atenção a Israel, mas a questão de poucas horas, agora a confirmação do Pentágono, de que uma base americana no Iraque, que é um espólio da invasão dos Estados Unidos ao Iraque, naquela guerra ao terror iniciada pelo governo de George W. Bush, foi atacada com foguetes. As informações ainda são um pouco desencontradas, mas só por essa pequena sentença do Pentágono, a gente entende que é um detonador ou um explosivo de pouca precisão. Não chega a ser um míssil que saiu de uma região mais distante. Bom, ao longo da semana, os americanos daquela base estavam travando ali uma troca de tiros com milícias pró-Irã ali no Iraque. A base atingida é de Ayn al-Assad. A imprensa americana ainda precisa de uma confirmação por parte de uma fonte oficial, mas o jornal americano The Washington Post fala em feridos da equipe americana dentro da base. A gente está ainda correndo atrás das informações, daqui a pouco a gente volta se houver uma confirmação com esse assunto. Mas, variações do mesmo tema, sem sair do tom, agora a gente vai olhar para Israel. Essa semana serão completados dez meses da guerra em Gaza e mais um protesto, mais uma sonora manifestação, ruidosa manifestação, nas ruas das principais cidades israelenses, nesta segunda-feira, até porque uma triste coincidência. Um dos reféns, uma das pessoas desaparecidas, é uma criança de cinco anos, que, teoricamente, ainda está em poder do Hamas, sem muita certeza de que essa criança ainda está viva. Ela completa cinco anos hoje. E foi um dos motivos dessa manifestação que pede mais agilidade do governo de Benjamin Netanyahu para a libertação dos reféns. Já são dez meses e cerca de 72 pessoas em poder, teoricamente, do Hamas. Avançando um pouco mais, falava dos Estados Unidos, na base do Iraque, mas, mais cedo, o Anthony Blinken, que é o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, secretário de Estado, é como se fosse o ministro das relações exteriores, mas tem uma forte presença na questão de segurança interna, e principalmente externa, dos Estados Unidos. Ele disse o seguinte, nesta segunda-feira, que todos os lados, no Oriente Médio, não se engajem, não estendam a violência, evitem uma escalada da violência. Porém, os Estados Unidos, que têm uma relação muito próxima com Israel, os Estados Unidos são um aliado público e notório, também já fizeram outra sinalização. Enquanto a diplomacia, a chancelaria, pede paz, pede calma, uma não escalada da violência. Que é o que cabe à diplomacia. Que o que cabe à diplomacia. O Pentágono, por meio do seu secretário de defesa, disse o seguinte, o gigantesco USS Abraham Lincoln, que leva 90 aeronaves e tem 5 mil militares a bordo, treinados para um engajamento de conflito, imediatamente, está se dirigindo para a costa de Israel, claro, para prestar um apoio ao seu aliado israelense. Já havia um outro porta-aviões na região, o USS Theodore Roosevelt, ele está fazendo uma troca de equipe para dar um descanso à equipe que estava ali de prontidão, mas uma enorme máquina de guerra agora se aproxima do litoral de Israel e está 24 horas de prontidão para atender o Benjamin Netanyahu quando ele quiser. E tem um destroyer também que vai junto com essa equipe para atender as necessidades do Benjamin Netanyahu. Por um lado, a diplomacia fala em paz, a Secretaria de Segurança fala em guerra e a tensão continua bem alta lá naquela região. A guerra se encaminha para um ano, daqui a pouquinho a gente vai estar lembrando. Vamos torcer para que acordos de paz aconteçam antes desse triste aniversário. Sem dúvida. Bom, Favalli, continua com a gente para a gente falar sobre o avanço da tempestade Debe. Acompanhe. O fenômeno pode causar chuvas sem precedentes em determinadas regiões do sudeste americano. Autoridades já ordenaram o esvaziamento de alguns bairros. Debe ganhou força rapidamente e se tornou um furacão de categoria 1 graças ao Golfo do México, excepcionalmente quente nesta época do ano. Rajadas de vento começaram a provocar estragos no norte da Flórida. O centro americano de furacões alertou que existe o perigo de tempestades potencialmente fatais ao longo da costa do Golfo e inundações de até 3 metros acima do nível do solo em algumas áreas. O governador do estado, do Rondessantis, pediu que os moradores da Flórida estejam preparados para medidas de emergência. Em Bangladesh, na Ásia, a primeira-ministra Sheikh Hasina fugiu do país que ela governou por 15 anos. A renúncia aconteceu nesta segunda-feira. Manifestantes invadiram a residência oficial de governo quando souberam da fuga da Premier. Os militares anunciaram um governo provisório após mais de um mês de protestos que deixaram pelo menos 300 mortos. A mobilização popular começou em junho para denunciar um esquema de corrupção na escolha de funcionários públicos.